Olá, quando falamos em turismo, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça são belas praias, são cachoeiras, lindas igrejas, castelos, enfim, coisas que não tem em qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, não existe um lugar que não tenha alguma atração cultural, uma história, um personagem interessante. Igarapé é uma dessas cidades, fica bem à margem aqui da BR que liga Belo Horizonte a São Paulo, uma cidade pacata, mas que resgatou alguns tesouros maravilhosos da sua cultura. Começamos a nossa visita por uma deliciosa pousada que fica bem às margens da estrada e que serve um café da manhã delicioso. Aqui tem uma coisa interessantíssima, o suco de coquinho macaúba. Quem poderia imaginar, né, esse coqueiro que toda a gente viaja na estrada lá vendo esses coqueiros aí, e o pessoal dessa pousada faz um suco maravilhoso com esse coquinho, um exemplo de sustentabilidade. A gente descasca um pouco, né, tira essa casca dele, corta essa polpa amarela, que é essa polpa aqui, ó, e o interessante é que a gente não joga nada fora, porque esse coquinho aqui tem uma castanha, a gente quebra ela, pode comer, castanha. Três coquinhos engrossam um litro de leite. Você vai ver também uma iniciativa que mudou a vida da cidade e está atraindo a atenção de pessoas de todo o estado para a cidade de Igarapé. O Festival Igarapé Bem Temperado resgatou algumas receitas que estavam esquecidas no tempo pelas mãos de simpáticas senhoras que se transformaram as grandes mestras dos quintais da cidade. Aqui na casa da dona Lilia, da mestra Lilia, Eu peguei ela com a mão na massa, literalmente com a mão na massa, né, Lilia? É isso mesmo. O que você está fazendo para nós? Olha, eu estou fazendo um biscoitinho aqui. Biscoito por rito, você vai assar nessa folha de bananeira? Vou assar na folha de bananeira. É mesmo? O forno já está quente, mas quente mesmo. Estou só aguardando vocês chegarem para nós fazermos o biscoito. Que beleza. Gente, a Lilia vai preparar para a gente algumas surpresas e nós vamos conhecer umas folhas da horta dela, que é uma maravilha, né, Lilia? Não, graças a Deus. Você já é figura carimbada no Igarapé, bem temperado, né? Não, graças a Deus. E você virou mestra? Não, virei mestra. O povo me pôs ao mestra. É mesmo? O povo te pôs ou você é? Me pôs ao mestra. Tudo que eu faço, você fala assim, está gostoso demais. Então você vai ser mestra, então. Aceito de coração. Mas você está muito nova para ser mestra. Como é que está ser mestra aqui em Igarapé, no Igarapé, bem temperado, não tem que ser uma pessoa mais velha? Mas já estou com 60, mãe. Ah, mas o que é isso, Lilia? Já estou com 60. É, ué. E a sua mãe cozinhava, como é que é a sua história? Como é que você virou mestra? A mãe criou a gente, na mina lavando roupa, nas festas fazendo biscoito, mexendo com porco, mexendo com boi, matava boi naquele tempo, nos fazendeiros. A gente toda a vida foi assim, na situação mais... De trabalhar mesmo. De trabalhar mesmo, de pôr o pé no chão. A mamãe, quando a mamãe, a mamãe falava assim, olha, você vai comigo? Porque um dia você vai ser eu. Pouco que eu sei, sem estudo, vou te ensinar o que eu sei. E a cozinha? E a cozinha. A cozinha. Qualquer coisa que você faz com amor, pode ser um feijão com a verdura. Agora eu vou fazer aqui, para nós? Eu estou vendo que você está preparando o fogãozinho. Estou preparando o fogãozinho. Você vai preparar o almoço para a nossa equipe aí, né? Vou preparar. Para quem não conhece, o Festival Igarapé Bem Temperado está fazendo 10 anos. Está fazendo 10 anos. E aconteceu um fenômeno muito interessante na cidade. Uma cidade que não tinha muita tradição gastronômica. Com essa descoberta de pessoas igual a Lili, a mãe da Lili e as grandes mestras aqui, houve um crescimento, uma mudança. O que mudou para você, por exemplo? Você pode estar doente. Na época do Igarapé Temperado, você sabe. Gente, uma coisa interessante que acontece no festival é que as senhoras, tinham senhoras, é um resgate socioeconômico e cultural. As senhoras já estavam aposentadas, algumas mestras, não é o seu caso, mas algumas mestras, elas retomaram o gosto pelo trabalho através da cozinha. E estão tendo um, inseriram novas pessoas no mercado de trabalho, na economia. E acima de tudo, a autoestima da senhora, daquelas mestras mais antigas. Eles falavam assim, depois de 60, já está por fora. Por fora, eu estou mais boa do que quartinho de vinho. Muito bom. Vamos ver, vamos preparar esse biscoito. Vamos preparar esse biscoito. Tem que ser, uai. Uai, a primeira, que diz que faz mal, mas um dia só não tem problema. Não, porque faz mal é estresse. Faz mal é estresse. Estresse é que faz mal. E realmente aqui é um lugar muito estressante, né? É. Então vamos para o biscoito? Muito bem. Estou doido para ver aquele forno. Não, vou só enxaguar mesmo. Você pega um saquinho para... Pega um saquinho para fazer isso lá. Lili, e as verduras, Lili? Eu fui criada plantando horta e criei meus filhos também na horta. A mamãe fazia um feijão e fazia aquelas verduras e a gente costumou comer aquelas verduras. O caçã-sã, o cariru, tudo que você pensa, nós já comeu. Você tem tudo isso aí? Tem tudo isso aqui. Você vai comer um biscoito mochinho agora mesmo. Mochinho? Aqueles quentinhos, mochinhos? Aqueles quentinhos, mochinhos. E quem é o do céu da rua? Ah, você precisa ver que beleza. O verdadeiro mochinho. Olha o mochinho da dele. Vamos para o fogão? Vamos para o fogão. Mas não coma um biscoito não, senão você não come carne. Aqui tem o angu. Eu estou vendo esse angu com casquinha. Angu com casquinha. Tem a carne moída com tomatinho. É? É. E lá no fundo. E aqui tem o feijão coído no sítio. Tudo fiz aqui no fogão de lenha. Agora eu vou pôr a carne de lata para esquentar. E tem que fazer grande. É? É. Quanto tempo que essa carne está aí, Lili? Ah, eu devo ter quase um mês, Lili. É? É, essa aqui que já está aqui. É um pouquinho que vocês mataram aí? Um pouquinho de 10 arroba. Dez arroba? Dez arroba. E essa linguiça aí? Essa linguiça também é dele. É? É. Quanto tempo, então, que você recebeu? Ah, tem um mês, mais ou menos. É? Que maravilha. E quanto a coisa, você vai receber as pessoas para fazer almoço aqui, turista, como é que é? Uai, pretendo. É? É. Esse é um dos fenômenos que a gente está falando do Guarapé Bem Temperado, que as famílias estão começando a receber turistas nos quintais. Isso é super gostoso, né? Não isso. Tem muita gente fazendo isso, né, Lili? Ó, tem muita gente fazendo isso. Mas a gente... O meu sonho é acontecer isso aí que você está falando. É? É. Você vê, gente, aqui, você sentia muito bem cuidado. Você está cheio de orquídea, cheio de jardim super cuidado. Você é muito cuidadosa, né? Graças a Deus. E a comida é mais ou menos, né? A comida é mais ou menos. Essa carne de lata aí agora, então você deixa ela aí só aquecendo? Aqui ela vai só aquecendo. Enquanto essa carne de lata está aquecendo, nós vamos buscar lá as folhas. As folhas? E tem folha que você nunca viu. Não conhece. É? O que nós vamos ver? Olha, nós vamos ver umas 5 colunidades de folha. Aqui tem muita. Ele pega com isso aqui, não pega? Pega. Do todo lado que você olhar aqui tem. As peldroegas aqui que eu estou procurando. As peldroegas. Com raízes aí eu já planto tudo. Aqui tem cariru de porco. Deixa eu ver o cariru de porco. Ele não só é vitamina, como é saboroso. E ele é refogadinho ou pode comer de salada? Ele pode comer de salada e pode comer refogadinho. Posso comer assim? Pode. Deixa eu ver o gosto que tem. Parece um pouco uma mostarda. Uma mostarda. Do tipo da mostarda, ele tem aquele... É? Puxado. Pega um pouquinho da mostarda? Ele pega um pouco da mostarda. E ela é bom para que mesmo, você falou? É bom para o estamo. É bom para, por exemplo, se você tiver qualquer coisa no sangue, depurativo de sangue. Ah, é? Se você tiver com ferida na boca também, ele cura. Ah, ele é curativo também? Ah, cura também. É mesmo? Cicatrizante. O que mais que nós temos aí? Aqui tem o Kassansan, antigo, mas antigo mesmo. E ele é uma ortiga, né? Ele arranha a mão, né? Arranha. E aí, se você vai pegar nele, se lugar que tiver cabelo, ele dá aquelas pelotas. É? Mas é gostoso demais, né? É? Mas não tem que rezar para pegar? Não tem uma história que ele tinha que fazer reza para pegar. E para que é que ele é bom? Não só é gostoso, como tem vitamina. E ele é refogado? Refogado. Tem que ser refogado. Tem que socar ele. Você afoga ele na banha, coloca o alho, deixa dourar, afoga, depois você vai socando. Socando, socando, até virar aquela manteiguinha. É uma pastazinha? Uma pastazinha. Que maravilha. Aí você faz e fica uma delícia. Esse é bonitinho, né? Esse é... Beldroga dá para comer puro, né? Dá, dá para comer puro. Esse é para salada, né? Esse é para salada. Assim, sempre eu gosto de fazer isso com limãozinho, salzinho. Limãozinho capeta? É, limãozinho capeta é o mais gostoso. Hum, mas que delícia. Fica uma delícia. E ela é suculenta, né? Ela é suculenta. Parece uma nodazinha do Hora para Nova. Ele tem uma nódia. Essa nódia, se você tiver com qualquer coisa no estampo, você come... É bom para úlcera, então? É bom para úlcera, é para ferida. Alguém já me falou que o Beldroga é bom para passar na ferida. Picadinha de mosquito, essas coisas. Esse aqui é a beleza. É cicatrizante, né? Muito cicatrizante. Então, refogada ou de salada. Vamos na salada. É, qualquer jeito. Isso é prontoso. O que mais que nós temos aí? Tem o picão. Esse é o picão. Esse fala tirissa, né? E que tirissa? É, quando o menino chega do hospital, que está meio amarelo, aí você pega a folha, lava bem lavadinha, soca, tira aquele sumozinho e põe na boquinha da criança. Vai dando ela, assim, umas três vezes no dia. Então, deve ser bom para o fígado, né? É, para o fígado. Essa coisa de dicatriz, é fígado, né? Com uns três dias já está tranquilo. Também é refogada? É refogada. Mas pode comer pura? Pode comer pura também. Olha, a maior responsabilidade, hein? Eu gosto mais é afogada. Afogada, ele tem mais aquele tchan. Mas o picão, ele parece um pouquinho mato, né? Parece mato. Ele é um mato, né? É, é um mato. No tipo de mato, mas ele é medicinal, né?